Ser a melhor é fundamental O radão das galerais O melhor som do Brasil O radão das galerais 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Ei, ei Tá correndo de que, ó, mané? Tá comendo? O radão das galeras Aqui é balacone Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau.